Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Controla sua cadela Não, 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 não Recua! Vai desistir dela? Ela não esgota, ela destrói tudo Se não acreditar nela, quem vai? O meu marido tem seus próprios superpoderes Ele acredita em algo muito maior do que ele mesmo Existe vontade em você Não tenha medo de mostrá-lo Vem comigo, Ruby O senhor faz isso porque se preocupa com as pessoas O senhor quer justiça, quer um desfecho As histórias, às vezes, são finais felizes Eu acredito em você, mas preciso acreditar em si mesmo Ruby! A CIDADE NO BRASIL